É um prazer estar de novo em Palmeiras dos Índios, com uma atividade tão importante, com muita sensibilidade desenvolvida, com muito carinho, pela deputada Ângela Garrotti. Eu falo que é um projeto bastante audacioso, por ser muito novo na região, pioneiro na região esse projeto. Uma oferta de serviços pouco ofertados nessa região e também pouco conhecido, e que eu louvo a Deus por participar dele e vivenciar esse momento. A Ângela faz um belíssimo trabalho, é uma deputada atuante, presente, responsável, que se preocupa com os mínimos detalhes e ela tem como a sua maior bandeira a agricultura e a saúde. Dessas ambulâncias, não é pra ficar intocada, guardada, é pra socorrer as pessoas que precisam de socorro. Esse projeto, ele veio como um acolhimento, onde não tinha, mas agora está tendo, né? E graças a Deus que é um acolhimento que não pagamos, mas sim, onde a gestante se sente mais segura. Eu quero dar parabéns a todos que estão envolvidos no projeto Amigo da Gente e agradecer a Ângela Garrotti por ofertar esse serviço para toda a população de Palmeiras do Zinco. Essa gestante que aqui estão, pode ter certeza, não vou estar dentro do Instituto, mas a equipe vai cuidar muito bem de todas vocês. Aplausos 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 Aplausos